E em que momento você... Ah, eu escolhi a oncologia, então. Quando que você tomba pro lado da oncologia? Isso, foi bem que você falou. Então, em 68, o Neiva veio do Asecamargo, foi o primeiro oncologista de formação de Curitiba. Cirurgião oncológico. Ele é o primeiro, pouca gente sabe disso, de Curitiba. Existiam cirurgiões, cirurgiões que faziam câncer e tal, mas ele foi o primeiro que tinha um título de especialista de um hospital que é referência de câncer, você sabe, o Hospital Asecamargo, que é o Hospital do Câncer de São Paulo, da capital. Fundação Antônio Prudente. O Prudente foi um dos primeiros oncologistas que fez formação na Alemanha e que compôs todo esse time do Asecamargo, que foram os primeiros oncologistas, na verdade, nas diversas áreas, até nos primórdios da quimioterapia, o Junqueira, o Rocho Nobre na radioterapia. E eles publicaram um livro que foi um marco na cancerologia. Em 1969, eu era terceiro anista de medicina da Federal, e eu comprei esse livro, chamava-se Cancerologia Prática. E trazia, assim, um arcabouço do conhecimento prático da oncologia desde mil, aliás, até 1969. Foi muito interessante essa formação. Eu tive ele como meu mentor, meu tutor na oncologia, né? E depois voltei, quando eu fiz, depois da minha pós-graduação em Ribeirão Preto, eu fiz carreira universitária, né? Já, como eu falei pra você, ligado à faculdade. Não se pode deixar de falar do nome do professor Daniel Egg. Ele foi um dos primeiros diretores do hospital, que estava lá na inauguração do hospital, evangélico, na Igreja Presbiteriana. O evangélico reunia 11 denominações evangélicas aqui de Curitiba pra manter o hospital, que fornecia atendimento pra indigentes. Não tinha SUS. Pessoas que você tinha que fornecer o possível pra atender essas pessoas, homens e mulheres pobres, né? Carentes socialmente. E não tinha previdência social na parte médica, né? O SUS só veio em 88, você sabe disso, na Constituição. Tinha o INAMPS, IAPETEC, esses institutos, né? Que forneciam saúde. Mas no sentido de saúde social, pública, não é? Só veio com o SUS depois. Mas o SUS daí pagava, né? Pagava o hospital, paga o tratamento, paga o médico, né? O SUS, apesar de pagar pouco, paga. Mas antigamente era o indigente. Na federal, era só indigente. E no evangélico também. É um hospital de cunho social muito importante pra Curitiba. O professor Daniel Eng, sabendo que eu fui pra Ribeirão Preto fazer pós-graduação, mestrado e doutorado na USP de Ribeirão Preto, uma excelente faculdade e escola, assim que eu cheguei aqui, em 1977, ele me convidou pra ser professor da faculdade. Fez um convite, né? Pra ser levado à congregação da faculdade, né? Não precisou concurso, né? Só pelos meus títulos universitários, que ele sabia que eu ia terminar o doutorado, que é o título maior, em 78, que eu terminei o doutorado. Em 77, eu terminei o meu mestrado, em Ribeirão Preto, na USP. E ele me convidou, eu aceitei, mas só que eu comecei na técnico-operatória, que também fazia parte da minha formação técnica. A técnico-operatória, que estuda os movimentos da manipulação da diérese, da síntese, da hemostasia, quando você faz uma cirurgia, né? Quer dizer, o estudo. É um estudo clássico, né? Diérese, síntese, hemostasia, exérese do tumor. Música Música Legenda Adriana Zanotto